Mais atenção agora, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nossa campanha Natal pra Todos aqui da Record TV Goiás. Pois é, e uma empresa parceira é o Atacadão do Bebê, né? Por isso que eu tô recebendo aqui a Flávia Ribeiro dos Santos, ela é CEO do Atacadão do Bebê. Tudo bem, Flávia? Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigado. Aliás, é um prazer, seja bem-vinda a essa campanha que tem uma importância muito grande pra vocês também tem a ajudar o próximo, né? Isso mesmo, prazer é todo meu, porque o Atacadão do Bebê tem esse propósito da solidariedade, né? Estamos aqui pra ajudar também a sociedade, o Natal pra Todos traz esse benefício pra gente, né? Aliás, é até uma forma de agradecer por tudo que aconteceu e a gente tá aqui trabalhando, lutando e graças a Deus o Atacadão crescendo e com duas super lojas em Goiânia, né? Isso mesmo, hoje a gente tem uma loja na 44, eu tô no Bueno e é isso, uma forma de agradecer nossos clientes, nossos colaboradores, as pessoas que estão em falta, né? A gente fazer a diferença no Natal de alguém. E como é que as pessoas podem fazer pra levar a doação, pra participar junto com vocês aí da campanha? Aí é super fácil, né? Só ir em uma das nossas lojas, levar o quilo de alimento e a gente ainda tá dando um bórezinho pras gravidinhas de brinde, né? Isso mesmo. Olha o endereço aqui, ó, Atacadão do Bebê, na Galeria Sucesso, próximo ali a 44, na região da 44 mesmo, né? Isso mesmo, e no Bueno. É aquela avenida das gestantes? Isso mesmo. Ó, chegou na 44, deixa eu dar uma dica pra você chegar lá no Atacadão. Olha que poucos conhecem o Atacadão do Bebê. Chegou lá, onde fica a Avenida das Gestantes? Lá você vai encontrar o Atacadão do Bebê. É, fácil também, é só procurar qual a maior loja que tem na 44 em enxoval de bebê. Todo mundo sabe, né? O Atacadão do Bebê. E também tem outra loja? Aqui no Bueno, no setor Bueno, aqui na T10 com a T1. Então, levou lá uma doação e tal, já leva um brinde ali também? Isso mesmo, já ganha um brinde as mamães aí, já vão fazer o enxoval, já faz a solidariedade, né? Aliás, a história é muito bonita, né, do Atacadão do Bebê. Resuma a história sua dessa mamãe lá. Gente, eu costumo falar que eu sou herdeira, né? Afinal, eu herdei uma banca na Feira Ripe e hoje estou aqui, né? E tudo começou com a maternidade, com a minha mãe fazendo o meu enxoval, né? E hoje a gente está aí, vestindo vários bebês pelo Brasil. Graças a Deus, né? Então, e para comemorar tanto o sucesso da família, a Flávia está aqui reforçando o convite para você. Flávia, eu queria que você, então, falasse com seus clientes, com o seu público aí, para que as pessoas fossem levar uma doação, um litro de óleo, um pacote de arroz, feijão, quer dizer, qualquer quantidade de alimentos que você levar, quando a gente juntar, vai dar muitas cestas para ajudar muitas pessoas, né? Isso mesmo, né? Eu estou contando com a colaboração de todos vocês, nossos clientes, nossos amigos, né? Já é o nosso segundo ano participando dessa campanha maravilhosa e super solidária. E a gente vai fazer a diferença no Natal de todo mundo. Espero você lá na loja. Como é que é a rede social, o Instagram lá da loja? A Tacadão do Bebê, Underline Goiânia. Dá uma olhada lá e pesquisa um pouco mais a história da Flávia e da mamãe dela. É uma família super empreendedora, o negócio começou lá na Feira Ripe. Eu tenho muito prazer em ter esse contato. Há muito tempo que eu conheço a Flávia e a família também. É muito legal de falar de uma empresa que começou na Feira Ripe e hoje tem duas super lojas. Uma loja muito grande lá na 44, outra também no Setor Bueno, para você aproveitar. Então, fica aí o convite. Você pode levar a sua doação em qualquer uma das unidades e tem brinde pra você lá. Isso aí, aguardamos vocês. Flávia, obrigado, viu? Obrigado mesmo por participar. Até uma forma de todos nós, né? A gente agradecer a Deus por tudo que aconteceu com a gente aí. Da gente ter sobrevivido a esse furacão que passou na vida de todo mundo, né? Claro, isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado, viu? Beijo. É, atenção aí pra você que tá acompanhando aí, né? A promoção é só levar lá os alimentos, né? Muito bacana. A gente chegou lá na 44, onde fica a avenida lá, né? Do bebê, das gestantes. Uns chamam avenidas gestantes, outros do bebê. Qualquer uma das duas formas, você chega lá, viu?